Hoje a gente vai falar de velocidade, de uma parada que eu tenho muito, muito medo e ainda não consegui aprender definitivamente como pilotar. E sim, gente, eu tô falando de moto. Então, gente, vamos explicar aqui uma parada pra vocês. Já faz um tempo que eu tô tentando aprender a andar de moto, vocês sabem disso. Mas eu nunca expliquei pra vocês o real motivo do porquê eu tava querendo aprender a andar de moto. Quando eu tava vindo aqui pros Estados Unidos, eu já tava em mente de ficar, assim, sei lá, uns três meses. Então, eu já tava conversando com meu amigo Chris Brown pra comprar uma moto, deixar na casa dele se fosse necessário. E aí ele também comprou uma moto e a gente conseguia andar de moto junto. Tipo, uma gangue, só que de dois. Aí teve todos aqueles vídeos que eu mostrei pra vocês também, de eu aprender a andar de moto, pá. E era por causa disso, gente, porque eu tava vindo pra cá e eu queria ter uma moto. Porque moto aqui é muito barata. Ele, ansioso, já comprou a moto dele e pagou exatamente... Dois mil dólares. Da hora, cara. Então, já é sua. Tá no seu nome. Tá, tudo certinho. Exatamente. O Chris Brown já comprou a dele. Ansioso. Não me esperou. Mas também te entendo, né? Você tava sem locomoção nenhuma, né? Sim, tava pegado. E a oportunidade apareceu, né? Eu falei, vai ser essa. Vou abraçar. Esse foi o resultado, então, gente. O Chris Brown comprou já a moto dele. Eu ainda tô sem. Vou precisar procurar uma aqui nos Estados Unidos pra gente comprar. Mas eu já fui na casa dele alguns dias atrás e ele já me mostrou tudo da moto dele. Você tem que trocar de marcha dela? Tenho. Eu também fui pego de surpresa, porque eu tinha esquecido que moto também tinha marcha. E aí, na hora que eu cheguei lá e vi, o cara falou, você vai andar com moto de marcha? Eu falei, não sei. Aí eu aprendi na hora lá. Foi rápido? É porque eu já tinha andado antes em moto de marcha. Então, eu tinha uma noção. Porque os meus irmãos, quando eles eram mais novos, eles faziam motocross. E aí, eu sabia andar um pouquinho lá. E por falar nisso, quando é que a gente vai começar a fazer motocross também? O Eric é viciado. O sonho dele é voltar a fazer motocross. Então, eu vou chamar ele. Ele é, tipo, muito louco. Ele teve várias motos de cross. Ele teve moto importada. Ele já competiu. Ele já competiu. Que louco. Só que nessa época, eu era muito pequenininho ainda. Mas ele era bom. É, mas primeiro de tudo, gente, a gente tem que aprender a andar nessa daqui, normal. Pra eu e o Chris Brown explorar as ruas aí dos Estados Unidos, de moto. Eu de um lado, ele de outro. E ele hype, né? Agora que eu fui ver que a moto dele é da Supreme. Ah, é? Deixa eu te mostrar uma coisa. Eu vou pegar a chefe lá em cima. Pera aí. Eu quero te mostrar porque essa moto tem uma coisa que todo gamer adora. Aqui, olha aqui, olha aqui. Ela é RGB, ó. Você pode escolher qual a cor dela. Tem vermelho, azul, verde, roxo, um monte. Que louco. Exatamente. E o da hora é que, como você é um pouco daltônito, pra você tem outras cores. Eu acho que não influenciar muito, porque eu vejo a corzinha assim, tá ligado? Tipo, pra mim, isso aqui é verde. Vai lá. É verde, é verde. Vai, próxima. Vermelho. Vermelho. Branco? Não, esse aqui é um azul claro, bem claro. Tá. Amarelo? Esse aqui é um verde claro. Tá vendo? Rosa? Roxo. Tá, e o bando não vai, não consigo. Quase, quase. Não consigo. Bom, mas se liga. O barulhinho dela é gostoso. Eu não sei se é o barulho natural dela, porque ela teve outro dono, então... Aê, meu pedido. Vamos. Pera aí, o Junk é mais novo que você? Tá sabendo mais que você? Ele aprendeu a andar de moto com cinco anos. Eu aprendi com nove, então eu tenho muita experiência. É, mas o barulhinho dela é na hora. O bom dedo é que pra quem tá começando, por ela ser muito leve, se você for andando devagarinho e você se desequilibra, você consegue segurar. Aquela do Bull, se você perde o equilíbrio, você vai pro chão, porque ela é muito pesada. Essa daqui não, essa aqui você consegue segurar ela de boa. Eu até andaria nela aqui, mas como tá chovendo, eu não vou brincar, não. Será que eu caio? É, e também, tipo assim, tá molhado o chão, fica um pouco mais par. Eu já tô andando com ela, acho que umas três semanas e eu só enxurto o tanque uma vez. É. Boa, ela é muito econômica também, isso ajuda. É da hora, né? Agora que vocês conhecerem a moto do Chris Brown, a gente tá aqui, na minha casa, num dia que não está chovendo, e o corajoso trouxe a moto pra eu andar. Só a moto aqui tá com seguro, né? Tudo certo. Aqui nos Estados Unidos tem duas opções, ou você não paga o seguro da moto e anda de capacete, ou você paga o seguro da moto e aí vocês podem andar sem capacete ou com capacete. Como a moto dele já tá com seguro, eu vou poder testar ali porque ele não tem capacete. Ela tá aqui, gente. É a hora, da verdade. É ela. É pequenininha, né, mano? É pequenininha. De boa, levinha. Ó, não tem muito mistério, não. O básico você já sabe, que você aprendeu lá. Eu acho que o principal da moto, assim, depois que você pega isso e acabou, é você ter o negócio de você saber soltar a embreagem na primeira marcha. Foi difícil pra mim, Zé, hein? É. E eu acho que o que eu demorei um pouquinho pra pegar é que, tipo assim, você saber quando reduzir ela e quando passar a marcha. É, também. Também tenho dificuldade nisso. Passar é mais de boa porque, tipo assim, você sempre vai andar com ela quase que na última marcha. Tipo assim, quando você já tiver uns 30 por hora, você já pode botar na última marcha. Aí você só acelera. Vambora. Mas, basicamente, você vai apertar pra baixo pra primeira, normal, e depois pra cima pra tudo o resto. É, partida elétrica sua? É. Perfeito. Que boasso. E aí, moleque, cara, eu consigo? Ué, é muito pequenininha. Parece que eu tô um pulso aqui em cima dela. É, mas ela é venenosa. Tem que ficar de olho. Cuidado aí com isso aí. Meu Deus, você já tem dificuldade com tanto esse enroscado. Se você prender nela ruim, quando ela tiver boa, você vai dominar. Você vai, então. Ele só esqueceu de passar de marcha. Eu não paro de acelerar, Kidwell. Você tem que voltar o punho. Meu Deus. Como que você anda assim, Kidwell? Normal, eu acelero quando eu quero frear. Você acelera e volta? Sim. Mas é normal dela ou porque tá arriscado mesmo? Meu Deus, Chris, não vou andar na sua não. Tô com medo de esfregar. Ah, é de boa. Você viu? Não é, não, porque eu tenho que voltar o acelerador. É uma coisa a mais pra eu fazer. Ela é melhor pra você aprender. Porque se ela estragar, as peças dela são baratinhas. Jesus. É melhor do que você estragar uma Z1000, uma BMW. Olha, o do Cristão mostra a marcha, mano. Mostra ali, ó. Tem umzinho ali. Vai dois, três, quatro. Que beleza. Não, as outras que eu andei não tinha isso. Nossa, vai estar enroscado aqui, Chris. Tô com medo agora. Acho que tem duas que a gente. É aí. É só você acelerar um pouquinho. É automático. Você acelera e ela fica acelerando. É, tipo isso. Qualquer coisa, se você estiver acelerando muito, você aperta o embreagem de novo. Porque aí ela vai parar. Aí, agora dominou, pô. Bota mais uma vez. Pra cima. É porque, tipo assim. Quando você botar ela pra cima pela primeira vez, ela pode ir pro neutro também. Aí você bota, tipo, bem pra cima. Ó, tipo assim, ó. Aperta no 1. Ah, não foi pro neutro? Aí, foi pro neutro. Aí, agora tá no 1. Ah, isso é mais forte. Então, tipo assim. Quando você for dar a primeira pra cima, dá com bastante força. Aí depois é só toquinho. Vai lá. Mas se saiu bem, saiu bem. Bota mais uma vez pra cima e vai. Aí, conseguiu. Depois é um abraço, rapaziada. Eu só não sei pra onde que ele vai agora, mas ele tá andando direitinho agora. Ele tá indo pelo outro lado. É só ele pegar essa questão do acelerador e tá tudo tranquilo. É mais difícil com o acelerador automático, mas é mais fácil. Eu não sei explicar. Eu tinha dificuldade de sair com ela. Aham. Lá no Brasil. Mas como a sua tá acelerando automático, eu só solto o negócio e ela vai sozinho. Pode ser isso também. Quando eu tô muito rápido com ela, aí ela volta sozinha no acelerador. Que doido. Agora eu quero uma que acelera sozinha. Isso aí seria bom. Eu acho que isso tem como você ajustar, Edu. Tem alguma coisa diferente aqui, gente. O que tipo acontece? A do Chris Brown, quando você acelera aqui, ela fica parada, ó. Eu não sei se é isso da moto dele ou tá estragada. Eu acho que a minha deve estar estragada. Pelo que eu lembro, das outras motos que eu tive, o normal é ela voltar sozinha. É. Tipo assim, normalmente o acelerador volta sozinha. A do Chris Brown não tá voltando. Só que pra mim foi mais fácil, porque eu não conseguia sair com a moto. Eu sempre deixava morrer. E agora como eu deixo acelerado aos 100%, aí tá indo. Entendi. Não, gostei, Chris Brown. 2.500, para agora. Ah, agora eu quero uma que acelera sozinha. Isso aqui é boa. Isso aqui é boa. Você quer gostar dela. Tipo assim, mas o que acontece é o quê? Eu acho que não era pra ser assim, ó. A do Chris Brown, mano, tá acelerando aqui, ó. E ela fica parada. Ela não volta, sabe, o acelerador. Pra mim foi muito bom isso, porque eu não conseguia sair com ela. Eu deixava morrer. Ah, tenta arrumar uma assim, então... Tenta estragar a sua quando chega. É. Eu já acostumei, então eu nem percebi isso. Sério que você acostumou? Mas eu acho que tá estragado. Tipo assim, acelero e eu mesmo sempre voltei. Até mesmo na outra minha moto. Aí eu não sei se a outra também tava estragada e eu não sabia. Então, das duas que eu andei, acelerava e eu voltava. É, então deve voltar normal mesmo. Sabe por quê? Porque imagina, você acelera pra caramba e aí, tipo, você perde o controle da moto, pô. É, porque, ó, tipo assim, ó. Tô acelerando aqui. Eu acelero até aqui, ela já vai embora. Aí, então, qualquer coisa, eu vou voltando assim. Toda vez que eu vou passar a marcha, eu volto. É, comenta aí pro Chris Brown, gente, se tá certo esse negócio dele ou tá errado. Porque daí ele vai atrás. Sim, sim. Ô, mas da hora, Chris Brown. Da hora. Então pronto, cara. Eu só preciso de uma pra começar a andar mesmo. É, pô, essa aí é tranquila que eu te falei. Ela é muito barata. Se você quebrar ela, pra consertar é de boa. A minha outra, que era da mesma loja, eu quebrei uma seta, o acelerador e um pedaço do corpo. Delas, não sei como é que chama. E pra trocar tudo e ainda troquei a bateria, foi 200 doll. Que isso? Se fosse uma Z1000, aí você teria gastado uma roda. Você não tem medo de andar com esse fone no ouvido, não? Não, não. Acho que os pedestres eles têm que ter medo. E esse retrovisor, dá pra ver tudo? Dá, dá de boa. No 3, hein? 1. Ah, não é, não é, não é. Não, não, é uma corrida. Aí, você é da hora também. É da hora que os motoqueiros com o movimento, você sabia disso? É mesmo? É, eu parei o sinal ali, eu quero ver. É porque são poucos também aqui, né? Já percebeu? Olha o tanto de carro que passou. Valeu, valeu. Tarde da noite já, eu fiquei andando lá com a motinha do Chris Brown. E, gente, eu não sei se o bagulho do Chris Brown tá estragado ou não. Mas a parada de ficar acelerando me ajudou demais a sair, sem morrer a moto. Estranho, né? Mas foi isso que eu guardei de vocês. Foi muito legal guardar segredo nessa vinda minha pros Estados Unidos, porque eu pude fazer várias coisas que eu meio que tratei como segredo lá em Londrina. E agora eu posso contar pra vocês, tipo, o real objetivo da parada. Eu fiquei meio que escondendo isso por um tempão, porque eu já tava com mente de comprar essa moto aqui. Mesmo que eu não fosse ficar aqui por um tempo, eu já queria comprar a moto pra deixar na casa do Chris Brown, como eu falei pra vocês. Por quê? Porque é um meio de locomoção pra andar quando eu estiver aqui. E, mano, aqui não tem como ficar sem um meio de locomoção. É impossível viver em Orlando sem ter um meio de transporte. Sem mais delongas, tô indo embora. Tenho muita coisa pra resolver. E assim que sobrar uma grana, eu vou sim comprar uma motinha pra eu ficar andando aqui, sabe? Pelos estates. E ainda por cima, mandar com o Chris Brown, eu acho que vai ser bem legal mesmo. Eu nunca tive pira de ter moto, mas aqui eu acho que eu vou ter uma mesmo. Eu só não posso comprar agora, sim, porque eu tô gastando muita coisa por causa da mudança, vocês sabem disso. Então não tem como eu comprar literalmente agora. Mas, com certeza, que até o final do ano eu já vou estar dando um jeitinho pra gente conseguir comprar uma motinha. E vocês viram, mano, como que é barato? 2 mil dólares numa moto daquela do Chris Brown, sempre vai ter aquele pessoal que converte. Eu entendo isso, que se for pra converter mesmo, não é muito barato, porque no Brasil a gente paga 5 reais no dólar. Mas começa a pensar como uma pessoa que vive aqui, trabalha aqui e mora aqui. O cara consegue comprar a motinha dele com salário mínimo, ainda sobra dinheiro. No Brasa, mano, no Brasa, mano, o cara tem que parcelar por meses uma moto. Ou comprar a Vista, né? Mas a Vista é bem mais que o salário mínimo. E é isso, gente. Esse era o segredo, mais um deles, né? Porque eu já tive vários outros segredos aí que eu não contei pra vocês. Mas foi uma das coisas que eu tava aguardando, porque eu não podia falar que eu tava vindo pra cá. Então eu não podia falar o porquê que eu tava querendo aprender a andar de moto. Porque sempre tem um objetivo, né? Tem gente que aprende a andar de moto. Por quê? Pra trabalhar, pra fazer delivery de comida, sei lá. Outros querem ir pro trampo assim, mais rápido, tá ligado? Cada um tem seu motivinho. E eu não podia contar o meu, que era que eu queria comprar uma aqui. Mas agora vocês já sabem. Comentem aí o que vocês acham dessa nossa gangue de moto. E agora eu tô indo embora. Beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!